Rodeado, sempre baseando e trabalhando com pessoas de nível, como diretores, produtores e atores. Uma coisa eu me orgulho, nos 34 filmes que eu produzi, nunca tive um processo trabalhista. A minha escola é a escola do Mazaropi, a escola do Anselmo Duarte, a escola do Oswaldo Massaí, a escola daquelas pessoas que trabalhavam com amor ao cinema. Nós temos dois filmes para ver hoje, um é o longo, o último da minha carreira como produtor, desculpa, o Moldovizinho vai queimar a língua dele, é o último realmente como produtor. Eu estou disposto a trabalhar em outros filmes, quero contribuir com a juventude, eu não entendo mais nada, a tecnologia me atropelou, eu não tenho celular, eu não sei nada, meu filho chegou da Europa e trouxe um relógio para mim e falou, pai, o senhor pode mergulhar 150 metros com esse relógio, se numa piscina de um metro e meio eu corro folgado, porque é que eu quero um relógio que eu vou mergulhar 150 metros. Então é muita coisa na cabeça e eu sou da velha guarda, quer dizer, eu tenho alguns hoje, eu sou convidado a ir fazer palestras em faculdades, universidades, uns pagam, outros não pagam, isso não importa, o que eu gosto é interagir com essa juventude ávida para fazer um cinema que hoje infelizmente acabou, na minha opinião o cinema acabou. Na minha época existiam 11 cinemas na Avenida São João, só tem um agora que é esse espaço cultural do Olímpico. Mas a gente não pode desistir, o sonho é tudo na vida de alguém, uma vez que acabe o sonho, você pode parar com a sua vida, você pode ter um comércio, alguma coisa, mas não deixe de tentar realizar o seu sonho. Se você quer ser torneiro, quer ser jogador de futebol, quer ser jornalista, não importa, tente primeiro aquilo com quem você, de onde vem, das suas entranhas. Então, Sem Defesa é um filme que eu fiz em 14 dias, eu sou meio rápido, sou econômico, mas em 14 dias realmente, bom, não adianta eu falar isso, não vocês falarem, o filme não está tão bom, porque ele fez, ou o filme presta, ou ele não presta. A mensagem está aí, é uma mensagem diferenciada, eu já ganhei alguns prêmios, já levei esse filme para New Jersey, passei nos Estados Unidos, o Legendário e o Lês, passei o filme em Miami, em Los Angeles, para Zaira Bueno, pedi comitê, quer dizer, 40, 50 pessoas, em Assunção, agora, dois meses atrás, sou cidadão paraguaio, com muito orgulho, tenho alguns amigos lá, passei o filme lá, e dia 18, daqui a três dias, estou em Buenos Aires, resolvido por Sem Defesa. É claro que eu não vou legendá-lo, porque custa mil dólares para legendar, então só legendei em inglês. Então, aqui está, junto conosco, o presidente da ACV de Mato Grosso, MS, Associação de Cine...